E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, gente. Eu espero que vocês tenham sentido saudades de mim, de gravar vídeos de cabelo. E hoje, gente, eu vim trazer um vídeo testando um produto que eu sei que vocês gostam bastante. Já deixa seu like, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito. E bora lá pro vídeo que eu vou mostrar o produtinho que eu vou usar pra vocês. Solta a vinheta! O produtinho que eu vou usar é esse aqui, gente, da Bio Vegetais. Ele é o Glamour. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele não é um creme novo não, tá bom, gente? É que eu nunca testei esse creme, então resolvi trazer pra vocês, já que é a primeira vez que eu vou usar ele. Se vocês já usaram esse creme dessa marca aqui, vocês deixam aqui embaixo no comentário, tá bom? Porque eu amo saber de vocês, quais produtinhos que vocês usam, os que vocês gostam, que vocês não gostam. Me contem aí nos comentários. Bom, gente, pra quem me acompanha há algum tempo, viu que eu já testei um produto da Bio Vegetais, mas só que eu não me dei e acabei falando mal dele no vídeo. Mas como eu sempre digo por aqui, não é por causa que uma linha foi ruim. A gente não pode sacrificar a marca toda, não é isso? Então, eu vim trazer, gente, esse creme aqui pra vocês, ó. Glamour, Vivo Crespa. Define os cachos, mantém o volume e te deixa leve. Aqui, ó. Ele, gente, ele tem coco, jojoba, não sei se é assim que fala, rícino, oliva e carité. É uso diário sem enxágue. Bio Vegetais, gente, é dessa marca aqui, ó, Trinré, que é uma marca brasileira. Se eu não me engano, ela é baiana, gente. É isso mesmo. Se eu não me engano, ela é baiana. Então, vamos lá ver aqui, gente, ó, o creme, como é que está. Vamos ver se ela é bom mesmo. Ela não tá prometendo nada, não, gente, demais. Então, a gente não vai cobrar, já que ela não tá prometendo nada demais. Ela tá falando que define os cachos, mantém o volume e te deixa leve. Vamos ver, né? Vou fazer o teste da consistência, que vocês já sabem que eu sou chatíssima pra consistência de creme. Então, eu só vou pegar o pente e já volto pra poder, a gente ver a consistência. Aqui, olha só a consistência do creme. Olha, consistência que eu gosto. Olha só, não desce da mão. Ele é leve, mas ao mesmo tempo ele é grossinho. Eu gostei disso nele. O cheiro dele, gente, tem cheiro de produto pra cabelo. É um cheiro nem bom, nem ruim. Agora, vamos testar, né? Eu tô com meu cabelo lavado e hidratado. Olha só o tamanho que dá esse cabelo, gente. Em breve, eu vou gravar vídeo pra vocês sobre o meu crescimento capilar, tá bom? Então, aguardem aí. Só tô esperando só fazer um ano de BC. Começar passando, gente, por todo o cabelo, que é o que eu normalmente faço. E depois eu vou dividir pra passar mecha por mecha. Já dividi o cabelo aqui e eu vou passar. Já peguei uma quantidade boa de creme e eu vou começar a passar sobre todo o meu cabelo. Vou passar sem muita regra, tá bom, gente? Porque eu tô afim de fazer uma finalização rápida. Tô aqui, gente, passando nessa primeira mecha. E o que eu posso perceber é que eu passei muito creme pra aquela quantidade. A gente tem que usar um pouco menos de creme, que eu acho que dá pra envolver toda a mecha. A aplicação dele é bastante fácil, gente. Muito fácil a aplicação. Muito gostoso de aplicar. Eu vou aplicando aqui, gente, e qualquer coisa eu volto a falar com vocês. Porque o que interessa mesmo é o resultado final, não é isso? Mas, de antemão, já quero deixar claro que não é necessário muito creme pra poder finalizar a mecha. Olha como ela ficou bem esbranquiçada. Eu vou finalizar o resto com um pouco menos de creme do que o meu habitual. E volto a falar com vocês. Gente, eu tô molhando um pouco a mecha. Porque eu senti a necessidade que esse creme aqui é bom a gente estar com o cabelo um pouco mais úmido. Meu cabelo tava úmido, gente, que eu tinha acabado de lavar. Mas, eu senti que ele precisa de um pouco mais de umidade nos fios. Então, eu molhei um pouco o cabelo. Com a água na mão mesmo. E tô voltando aqui a finalizar o cabelo. Bom, gente, já finalizei mais da metade aqui do cabelo. E vou falar com vocês. Realmente, ele tem uma textura bem leve. Ele deixa o cabelo bastante leve. Confesso que ele não tá ficando do jeito que eu gosto. Porque ele tá meio que ondulado, sabe, gente? Não tá formando caixas. Tá ondulado. O que é que eu sinto? Eu sinto que esse creme não é um creme pra cabelo crespo. E o cabelo crespo, ele se dá mais com um creme mais denso. E o creme com efeito leve. Eu sinto que ele não é pra cabelo crespo. Eu senti a necessidade, gente, de pegar a toalha e dar umas amassadinhas nele. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou só finalizar o resto, gente. Eu vou fazer isso agora. Já terminei de finalizar. Deixa eu só dar uma limpadinha em vocês aqui, que vocês estão um pouco embaçados. Pronto. Terminei de finalizar, gente. Olha só como ele ficou. Como eu falei a vocês, ele deixou meu cabelo ondulado. Não deixou cacheado. Olha só. Ele está com as ondulações. Eu só vou esperar secar, gente. E daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, tá bom? Bom, amores. Já voltei. Com o cabelo bem sequinho, gente. Tá 90% seco. E, gente, eu vim falar pra vocês que esse creme me impressionou. Eu não pensei que ele ia deixar meu cabelo bonito, não, gente. Ele chegou até a definir algumas partes. Não toda, gente. Não toda, gente. Porque aqui embaixo meio que ficou sem definição, tá vendo? Só umas ondinhas mesmo, ó. Aqui embaixo ficou ondas. Mas aqui na frente, gente, deixou o cabelo bem bonito. O que é que vocês acharam? Eu só não gostei muito, gente, da parte do skeb ré. Olha só como ficou. Meio, sabe? São raros os cremes que definem essa parte aqui minha. Essa e essa aqui, ó. Olha como ficou aqui, gente. Todo esbraquiçado. Mas isso aqui já é problema, gente, do meu cabelo mesmo. Então, não tenho muito o que reclamar. Porque, ó. Olha só essa parte daqui, gente, ó. E olha só essa parte daqui. É tensa. Mas vamos falar do todo. Não vamos falar só da parte do skeb ré. E, gente, sério. O que é que vocês acharam do meu cabelo? Deixa aí nos comentários. Porque eu gostei bastante, gente. Olha que eu não sou de fazer muito essa fitagem assim. Mas eu gostei, gente. O creme valorizou, sim, o meu cabelo. O que é que vocês acharam, gente, do meu cabelo? Me contem se vocês gostaram desse creme no meu cabelo. Me contem também se vocês já usaram, tá bom? Esse creme. Eu gostei. Uma nota que eu sempre dou para os cremes aqui. É polêmico, né? Tem vezes que tem gente que briga comigo quando eu dou nota baixa para o creme. Eu dou nota 8 para ele, gente. Porque eu gostei bastante. Mas no quesito definição, eu acho que ele não trouxe muita definição para mim. Na questão dele deixar o cabelo leve, eu achei que ele deixou o cabelo muito, muito leve, gente. Está muito leve o meu cabelo. Vocês não têm noção. E também, gente, eles dizem que mantém o volume. E eu achei que meu cabelo ficou de boa com o volume, sabe, gente? Ela não ficou volumoso, mas também não ficou aquele cabelo baixinho, sabe? Sem volume. Eu acho que deixou o volume nota 10. Mas a nota que eu dou para ele, gente, é nota 8, tá bom? Me conte aí nos comentários que nota você daria, você que já usou, para esse creme aqui. Que nota você daria ele no meu cabelo também? Quero saber de vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostou, já deixa o seu like, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você gostou do vídeo, compartilha, tá bom? Com as amigas. Um super beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!